E bom rapaziada, como eu falei pra vocês, eu sei que muitos de vocês vão se assustar por causa do título do vídeo Mas calma que meu lagarto não vai ficar sem pele, tá, que eu sei que tem muita gente que vai falar Ah meu Deus, vai ficar sem pele? Algo do tipo, não rapaziada, isso é algo bem normal Com os lagartos, eles trocarem de pele, cobra troca de pele Nossa, que susto, nossa, que susto Mas isso aqui espirrou, meu Deus, meu irmão Caraca, meu Mas enfim, lagarto, cobra, troca de pele E bom rapaziada, o que que essa meninona tá fazendo? Trocando de pele, olha só, vocês tão vendo aqui negócio ali solto pra falar Tem um pedaço de colite ali, mas vocês ignoram Mas enfim, vocês tão vendo que tá saindo a pele dela, inclusive eu vou pegar ela aqui na mão E já volto pra mostrar pra vocês melhor Calma, não pula não, meu filho, não pula não E bom rapaziada, aqui tá ela, olha só, pedação de pele dela que tá saindo Calma que como eu falei, isso aqui não é nada prejudicial, tá rapaziada? Isso aqui é normal de um lagarto dele trocar de pele, isso aqui não machuca o animal Obviamente que se você ver que tá um pedacinho de pele do animal saindo e você puxar Vai machucar o animal, vai sair pele que não é pra sair Mas eu sei que muitos de vocês vão me perguntar Ah, e se a pele dele não conseguir tirar? Que nem do jeito que tá aqui, rapaziada Dá pra vocês verem que tá bem... não sei como é que fala, tá... Tá bem solta, a pele tá bem solta Então nesse caso aqui, dá pra você puxar, mas se tiver só um negocinho de pele Não tem quando você tem uma pelinha no seu dedo e você puxa ela pra trás e você arranca mais pele do que era pra ter arrancado? Então é basicamente isso, se tiver desse jeito não faça caso você tenha uma cobra ou algum lagarto Porque algum animal troca de pele, não faça isso Geralmente eles conseguem tirar sozinho, mas se não conseguir, vocês podem dar essa ajuda que eu vou mostrar agora pra vocês Que é o seguinte, vou botar ela aqui, não sei se ela não sai correndo É o seguinte, ó, vocês tão vendo que tá frouxa já a pele, ó, tá vendo? Isso aqui não machuca o animal, tá gente? Né não, minha filha? Ó, não tem comida Ó aqui na barrigona dela, ó lá O certo é você deixar o animal tirar sozinho, tá rapaziada? Então, só... Aqui tá todo leitão ali Então, só vou tirar essa metade e botar ela lá de volta Porque essa menina aqui tem que aprender a tirar sozinho Porque se crescer mais, né, eu não vou ficar ajudando ninguém a tirar a pele não, né não, minha filha? Mas enfim, rapaziada, vou guardar ela ali no aquário No aquário não, né, no terrário dela Deixa o like se você achou essa coisinha mais fofa Era mesmo só pra mostrar isso aqui, só pra dar um título diferenciado que vai chamar atenção E eu vou ver o que eu vou fazer e já volto com vocês, tá rapaziada? Ah, rapaziada, inclusive só pra lembrar, eu vou tá sorteando essa pelezinha aqui, tá? Quem quiser participar do sorteio, vai lá no meu Instagram Que eu vou sortear a pele da Val Não é qualquer lagarto, tá gente? É a Val, ó lá Ó como é que ela vai É a pele da Val Então, vou tá sorteando aí a pele da Val Pra quem quiser participar desse sorteio, eu vou tá postando uma foto oficial lá no meu Instagram Quem entendeu isso aqui vai entender Então eu vou postar uma foto oficial lá no meu Instagram Me sigam lá, Lucas André Lani Guastelli E se você quiser participar do sorteio, você vai compartilhando pros seus amigos e comentando, fechou? Bom, como eu falei, eu já volto com vocês E bom, rapaziada, eu já tinha até perdido o rumo desse vídeo Porque já faz um tempinho que eu comecei a gravar ele Mas eu não sabia como é que eu iria terminar esse vídeo E bom, hoje é dia 14 Deixa eu confirmar se é dia 14 mesmo? Sim, hoje é dia 14 Vou mostrar pra vocês como é que tá a Val, né? Porque pra quem não sabe Ela trocou Pra quem não sabe, né? Tá vendo esse vídeo e não vai saber Tá no título do vídeo Eu mostrei e não vai saber Mas enfim, mas enfim Entendeu que não entendeu Fica quieto É o seguinte A Val já Eita, eita, eita Peste Eita 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 Mas enfim, como vocês estão vendo Ela já tá sem Sem aquele Aquela pele dela pra fora nenhuma Já tá bonitona Tá meio estressada, né? Porque pra quem não tá vendo ali, ó Tá a minha igonazona Inclusive ainda tá assim não Porque a gente ainda precisa descobrir o sexo dela Mas creio eu que realmente é uma menina Eu tô chamando ela de Guan Guan Por enquanto Pra quem não me acompanha lá no Instagram Que é a Lucas Adriana Iguaçé Eu tô chamando ela de Guan Guan Agora Por enquanto, né? Na verdade, que eu ainda não tenho o nome, né? Pra ela Mas enfim Tá aí a Val Tá inteirona Vou fazer o sorteio da pele dela Inclusive a pele dela tá aqui, ó Tá até tomando uma luz especial ali Se vocês quiserem me seguir lá no Instagram Pra mim tá soltando esse sorteio pra vocês Certo? E bom, rapaziada Pra finalizar esse vídeo Eu vou tá indo lá na Petico Vou aproveitar que eu vou na Petico Pra pegar uns grilos Pra rapaziadinha comer E bom Eu já volto com vocês Mas só pra mostrar pra vocês Que eu realmente Eu tô gravando esse vídeo Muitos dias depois Pra quem não viu o último vídeo Tem, eu tô com Esse hamsterzinho aqui, ó Essa coisa peludinha aqui, ó E eu peguei ele ontem É, peguei ele ontem, rapaziada Pra vocês ver quanto tempo passou Depois que eu comecei a gravar esse vídeo E bom Já volto com vocês Quando eu chegar lá na Petico E bom, rapaziada Eu já cheguei aqui na Petico E cara Essa máscara aqui tá me irritando Já tá 10 a 0 pra máscara E tá, tá Enfim Eu tô numa sessão aqui Que muitos de vocês pedem pra me comprar muito Esse bichinho aqui E cara Eu já estive doido desse bichinho E esse bichinho é qual? Nada mais, nada menos Que o porquinho da Índia, velho Pensa num bichinho A coisinha mais fofa do mundo Eu não entendo a máscara Porque você vai falando Ela vai descendo Meio que, mano Pronto E bom, rapaziada Só pra avisar pra vocês Que eu tô sempre pensando em pegar O porquinho da Índia E muitos de vocês ficam me perguntando Lucas, você não vai pegar a paita amarela? Você não vai pegar a paita amarela? O que que tá acontecendo? Onde que tá a paita amarela? Você tá triste Porque você não tá pegando a paita amarela? Eu quero a paita amarela A paita amarela vai pro lado de não sei de onde Você vai passar mal Se você não pegar a paita amarela? Enfim Eu vou mostrar pra vocês O que que tá acontecendo Vamos ali pra sessão dos raps Que fica bem ali E eu volto com vocês E... Já volta E bom, rapaziada Eu já tô aqui na sessão dos raps Eu ia falar pra vocês o seguinte Que eu não tava vindo um paita amarela Por causa desse negócio do... Mas por causa daquele bagulho Que tá lascando todo mundo E bom Eu cheguei aqui Olha o que que tem aqui Tem uma filhotinha Que eu tava querendo pegar E cara Vou levar Enfim, rapaziada Eu vou pensar um pouquinho mais Eu ainda tenho que comprar a casa Não é? E aí E aí E aí Olha Acordo Aquele mustangão Imagino Um nosso mustangão E aí Rapaz Tá filmando? Tá filmando? Será? Não dá pra ver nada Mas deve estar filmando Se não tiver Não quero ir de novo Olha só Fala, rapaziada Beleza? Bom, eu cheguei, eu não cheguei em casa, né? Só que no meu fogo, na rua de trás, é onde essa rua que vocês conhecem Foi onde eu tive a capacidade aí De quebrar o mustangão Fazendo cagada, né, Lusitão? Pode falar Essas coisas que vocês sabem o que é? Não, nada a ver, irmão Mas enfim, rapaziada, é o seguinte Eu falei pra vocês que eu ia explicar sobre o negócio do sapo Muita gente fala que, ah, se o sapo pular em vocês É esse sapo Sapo flash, ah, meu Deus Você vai pro saco, ai, meu Deus Corre, não compra E bom, eu ia explicar pra vocês Mas eu vou chamar um amigo meu, o Jorginho E galera, é o seguinte Eu peço pra que vocês não zoem o Jorginho Até porque o Jorginho ele tá aprendendo Um pouquinho do português ainda Ele tem aquele, né, aquele jeito meio diferente dele E bom, é que eu não sou muito divertido, né Pra explicar as coisas Então eu vou trazer o Jorginho, o Jorginho vai explicar um negocinho pra vocês aí Inclusive o Jorginho ele se veste que nem eu, rapaziada Ele parece muito comigo Porque eu sei que muitas vezes você fala, ah, seu retardado Que nem o Jorginho fala, né É você que tá gravando esse evento abençoado Isso Graças a Deus que tá quente pra um cacete Bem, então não usou o Jorginho, tá? Aparece muito comigo, não é eu, é outra pessoa E bom, vou posicionar aqui a câmera Direito pro Jorginho que não sabe mexer muito bem com isso E já volto pra vocês Frara, meu beleza, meu parceiragem, como é que vocês estão? Rapaziada é o seguinte O mano chamou nós aqui, né, pra gravar um negócio Porque vocês sabem que o moleque não tem, né Não tem um desenvolvimento, né, rapaziada E é o seguinte, rapaziada Eu fiquei aí, né Outro dia eu tava andando no meio da morte E é o seguinte Eu não sabia dessas bragaia aí de dissabas Sabe, meu? Eu tava lá andando de broa De broa, assim Tranquilo, rapaziada Rapaziada, eu tava com a mão no saco Mesmo porque eu sou diferente, rapaziada Vocês estão ligados diferentes Mas eu tava lá andando assim no negócio Aí, brum, rapaziada Brum Olha pro ralo, meu Sabe o que eu vejo? Mreu Mreu, eu vejo um sapo, meu Rapaziada, pensa numa bragaça grande, rapaziada É o seguinte Minha rapaziada Eu conto, ninguém acredita nesse negócio Que só acontece comigo, meu Olha lá, falei Sapo, meu O bagulho era desse tamanho, rapaziada A bragaça, rapaziada, era desse tamanho Rapaziada Levei mó susto No que eu tava andando assim Eu comecei a andar assim, ó O sapo pulou Morre, negada Ela me cegueu, meu Me cegueu Eu tava lá no mó desingadão, assim, né Desingançado, né Me diferente lá, meu Correndo E o bagulho pulou na mente, ó O deckzera Vai voltar pra você Que eu descobri o que é o deckzera Inclusive, é o deckzera Sabe pra você, meu irmão Deckzera tá bem, viu Na passeada É o seguinte Suave Andando Correndo do sapo E donando o bagulho E pula neném Me derrubaram aqui Rapaziada Rapaziada É o seguinte, meu O sapo pulou em mim Falei, frudeu Frudeu Porque Isso mata, né Rapaziada Isso mata E realmente, rapaziada O sapo mata Assim Na natureza, rapaziada O negócio Mano, se tu chega lá Rapaziada Vê um sapo ali Você não chega perto Rapaziada Não chega perto No Brasil Creio eu que ele se chama Sapo de ponta de flecha Sapo de flecha É um negócio assim, rapaziada É o seguinte, meu Falei, mori Mori Já era É Não vou mais comer Pão de queijo Nunca mais na minha vida Rapaziada Fica tranquilo Que o negócio é o seguinte Esse sapo mata Se você for na natureza, né Na natureza Lá se encontrar Um bicho de ser Vai ter matar Legal Mas se você comprar Ele de um lugar Legalizado Obviamente Jamais Pegue Qualquer animal Da natureza E bota Dentro da sua casa Para passear Esse animal Ele pega o veneno dele Através da alimentação Dele É que nem a gente A gente fica Grodo Como Rapaziada Comendo o bagulho Só McDonald's Tá ligado Então Você só vai ficar gordo Se você comer Minha queridona Vai ficar suando Debaixo Da chabã É um negócio gostoso Quanto é filete Bonito Rapaziada Mas é o seguinte Comprou Legalizado Não deu nada Que possa Ele comer Veneno Né rapaziada Porque português É que você está ligado É diferenciado Enfim rapaziada É só isso mesmo Que eu quero falar pra vocês Volta lá com o Lucas E é isso aí E bom rapaziada Tô de volta aqui Foi uma explicação Até bem longa Do Jorginho Inclusive Se vocês quiserem O Jorginho de volta É só comentarem Eita Então vocês viram Ele é melhor De explicar do que eu Ele faz uns negócios Diferentes Mas enfim Rapaziada É o seguinte Você Não precisa Não precisa Com toda tranquilidade Eu tô falando com você Não precisa Não precisa Falar Que essa caramba De sapo Vai me matar Se eu comprar ele E é isso Se você curtiu o vídeo Deixa o like Se quiser no canal Ative o sininho Pra receber a notificação Se o youtube Te mandar a notificação Tem que botar a notificação Pra você receber a notificação E é isso rapaziada Até o próximo vídeo Não se esqueça de comentar Se vocês querem o Jorginho Comenta ideias Sugestões de vídeo Aí embaixo E cara Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui